Nossa equipe veio ao Teresópolis Shopping Center para fazer a cobertura da entrega dos prêmios da promoção Natal em duas rodas. O sorteio foi realizado no dia 6 de janeiro e hoje a entrega desses prêmios maravilhosos, duas lindas motos Honda e as contempladas já vão receber aqui do superintendente do Teresópolis Shopping, o Marcelo Santa Cecília, que está aqui ao meu lado. Marcelo, um grande sucesso a promoção e o Teresópolis Shopping Center sempre pensando no cliente, né? É, foi realmente um grande sucesso. Nós tivemos um dezembro maravilhoso, nós tivemos um crescimento de fluxo, de faturamento. Foi o melhor mês da história do shopping, na verdade. E certamente a promoção foi um alavancador disso tudo. Foram as motos e foram também prêmios diários de vale-compras, de R$ 500,00, que nós sorteamos diariamente. Então, na verdade, foi um grande presente para o nosso consumidor. E ficamos muito felizes com a Patrícia e com a Rosilene, que foram agraciadas com as motos. Todo ano o shopping trazendo um presente, uma grande novidade. Esse ano as duas motos, lindas motos Honda aí. E o que a gente pode esperar para o próximo ano aí, para o próximo fim de ano? Mais promoções desse nível? Mais promoções. Nós somos muito inquietos, né? Nós, nos últimos anos, nós fizemos sorteios de moto, também com a Honda. Esse ano fizemos de carro com a Honda, esse ano nós fizemos de moto. E a gente está avaliando qual vai ser o maior custo-benefício para o nosso cliente. A gente sempre pensa no nosso cliente, porque ele é a razão de nós estarmos aqui, né? Então, a ideia realmente é preparar um super Natal para 2020, para que a gente comece 2021 muito bem de novo. 2020 chegando aí, estamos iniciando o ano. E as promoções do shopping, serão muitas? Muitas promoções, muitas ideias. A gente pensa em estar ampliando alguns setores, segmento de entretenimento e lazer, principalmente, que é um alavancador de fluxo. A ideia é cada vez mais fazer com que a experiência no Terezópolis Shopping seja bacana. A gente, no ano passado, fez todo o investimento em paisagismo, em imobiliário de mall. E a gente está vendo isso na prática. A gente vê que o cliente, cada vez mais, hoje em dia, fica no shopping, cada vez mais a gente está se diferenciando da nossa concorrência. E a ideia é, cada vez mais, ser um grande centro de compras, um grande local de experiência, e fazer com que o shopping, cada vez mais, tenha atividades comerciais para o nosso consumidor também. Acaba sendo um ponto de encontro para o Terezopolitano, né? Exatamente. A ideia é exatamente essa. Existem estudos, hoje em dia, que colocam o shopping como sendo o terceiro lugar. O primeiro lugar é a nossa casa, o segundo lugar é o nosso trabalho, e o terceiro lugar é o shopping center. Então, cada vez mais, a gente está caminhando para esse propósito. Esse é o nosso propósito. É ser um lugar de encantamento e de experiências novas para o nosso consumidor. Vamos partir, então, para a entrega dos prêmios aí, para as contempladas. Orgulhosamente. Fiquei muito surpresa, não acreditei, surtei. Como assim não acreditou? Ligaram para você? Ligaram para mim e me falaram que ganhou uma moto. Falei, ó, para de brincadeira, que eu não gosto desse tipo de brincadeira. Não, a senhora ganhou uma moto sim. Vou mandar a foto do seu cupom para a senhora ter certeza. E aí, mandou. Quando mandou, eu reconheci meus dados. Aí, eu festejei, gritei, pulei. Só estava eu e minha neta em casa. A gente fez uma farra, minha neta de um aninho. Ria, não sabia nem de que ela estava rindo. Mas ela estava rindo. Aí, foi assim, me arrepiando da cabeça aos pés. Eu nunca ganhei nem uma rifa. Imagina uma moto. Quantos cupons você colocou na UNA para ganhar essa moto aí? Oito. Mas numa compra só, no último dia. E qual é a dica que você dá para quem está afim de faturar um presentão desse? Vim para Terezópolis e comprar e botar o cupom na UNA. Não levar para casa, não. Anota, não. Muita surpresa, porque a gente, embora a gente participe sempre, a gente nunca espera, né? E aí, eu recebi com uma amiga, me parabenizando, no Facebook. Eu fui ver o que era, que o meu aniversário foi dois dias depois. Eu achei que era um parabéns antecipado. Olha, um presente de aniversário. E ela me marcando na publicidade do shopping, dizendo que eu tinha sido sorteada. E aí, foi uma festa. Quantos cupons você colocou na UNA? Eu acho que foram três, não me lembro bem. Porque aí tinha ficado um saldo, e aí eu complementei com outras notinhas, e eu acho que foram três. Como é que a gente consegue ter uma sorte dessa? Dá uma dica aí. Olha, foram muitos anos. Nunca tinha acontecido isso. Não, eu não sei uma receita. Tá feliz? Muito feliz. Muito feliz.